Eyo Benny O que é aqui? As querem barras, nem? É que eu vou chegar ao topo sem disputa A tua bitch não me larga eu digo bitch chupa O tropa não tem flow ainda quis julgar Mas eu não dou ouvidos a quem lhe escuta Tô-te educar? Diapogia vez eu tô na luta? Tu queres vir falar de skill ou tenho muita? Já teu rap é mas careca? Corruca, estupro, fuck Sei que estás atento ao mas esqueces moves És burro Pra quem muito fala no beat és mood Queres tudo Mas no fundo és só um adepto Esqueço o couve sobre mim porque isso é bull Shit Olha a fama como eu mato Beat Era agora não me sai do Dick Quando eu drogo mano é real Shit Eu só vim fechar esse deal Quick Mano eu sou freak Tu queres vir dar hate é só toxic Acima de ti isso é lógico Faço o meu get it off Top secret Então cala te ouve quando o boss pica Pra quem tá com ela se ela só te brinca Dropa que a vida dá pra mau? Diz que ela não larga o pau Mas ao pé dela é um doce Malteser É só gold diggers Agora querem porque sabem que o cachê aumentou Mano não tô com mais tempo ocupado Pensa hoe Vês o que é por o talento Cada vez que eu dropo um som Mano eu só vivo o mente Sem passar no passado Boy eu nunca tenho medo Eu tô sempre focado Eu tô muito mais à frente E tu muito atrasador Eles dizem que eu sou diferente Isso é porque eu tenho um dom Morça pausa Yeah Mano eu tô tão feito Eles não cabem na minha calça Eu fico bem meto por ver tanta gente falsa Não pisas onde eu piso com essa mente descalça Rap tá perdido já ninguém o salva Falar de guitar just give me one thousand Bars over bars meto dicas na pauta O beat morreu e tu sabes a causa Querem eu assumo a culpa Madafaca sou o bot Todos os dias nessa luta Para poder ser um gote Concorrência cria beef Mas já tá a levar capote Só uma vez é subir e só vou parar no pódio Mano eu tô big tão temer o porte Benny no beat esse mambo tá forte Uns pedem fit para ter suporte Outros dão hate mas eu não me importo Dicas não acabam tenho sempre em stock Os dick sacas um gajo sacote Sempre na corrida atrás da minha sorte E luto por isto até o dia da minha morte Então manda vir as barras eu já pus a armadura Groupies agora tão chatas e já ninguém a satura Mano o meu fã é tão quente A causa a queimadura já o teu é tão secante Pois tu deves que é que eu durma Tu num estúdio noite e dia só Abulico a minha turma para um dia Estar em palcos a desarrumar a tua Tu queres vir falar de skill Mas em ti não há nenhuma tropa que é dar para mais velho Mas ele nem o quarto arruma Murça